250 vagas de trabalho à disposição dos estudantes da Universidade de Minho. Foi assim que se apresentou a 5ª edição do StartPoint. A iniciativa é organizada pelo Gabinete do Empreendedor da Associação Académica da Universidade de Minho, o LiftOff. Além da presença de 50 empresas, o evento contou com múltiplas atividades, como formações, apoio técnico, workshops e conversas. Temos aqui reunidas cerca de 50 entidades que somam um total de 250 ofertas de emprego, que é um número bastante generoso. E em paralelo mantém-se o formato das outras edições. Em paralelo temos vários workshops, seminários e aqui alguns eventos para promovermos então a formação destes participantes. Eles podem vir à feira não com o intuito de arranjarem emprego, claro que esse é o foco principal, mas aqueles que não querem trabalhar por conta de outrem e querem criar o seu próprio negócio, contam também aqui com alguma formação e entidades de apoio ao empreendedorismo. À 5ª edição, o LiftOff tem recebido um feedback positivo de empresas e estudantes. É uma atividade que nos é sempre muito pedida e enquanto ela nos for pedida justifica que seja feita e os resultados também mostram que é muito procurada pelos estudantes. O feedback foi sempre excelente. Nós temos a fasquia muito elevada, porque já sabemos que contámos com números muito generosos de participantes e com contratações efetivas, por isso a fasquia está elevada, mas para já o evento também está a cumprir com aquilo que tínhamos determinado. A abertura da Academia em Empresas é essencial para o desenvolvimento da Universidade do Minho e da própria região. Ter as empresas aqui connosco é isso que nós queremos, ou seja, circularmos aqui neste corredor aqui em Azurém e vermos estas empresas todas aqui, isso é muito positivo. Ou seja, as empresas vêm falar connosco, dizem-nos o que precisam e nós também visitamos as empresas, como é óbvio. Mas essa abertura da Universidade à sociedade e em particular às empresas, representa precisamente essa forma de estar da Universidade e essa receptividade a receber o que as empresas nos têm a dar. e nós temos também muito a dar às empresas. Numa altura em que a palavra desemprego está na ordem do dia, a Universidade do Minho acolheu a StartPoint, onde 50 empresas apresentaram 250 vagas de trabalho.